Pessoal, não sei se vocês viram as últimas pesquisas que saíram sobre smartphone, né? Muitas pessoas estão migrando do mundo Android para o mundo do iOS, nos smartphones da Apple e no iPhone, né? Tem muita gente saindo de smartphone de outras marcas indo para iPhone, apesar que esse ano aqui a Samsung está mandando muito bem nos lançamentos que ela está fazendo, tá? Principalmente na categoria dobrável, né? Não sei se vocês viram aí, mas foi lançado na Coreia o Z Flip 5 e o... é o Flip e o... esqueci o nome do que fecha lá. Daqui a pouco eu vou lembrar, já vou falar para vocês. Mas assim, está tendo uma migração muito... o Z Fold, lembrei agora, Z Fold, né? Fez o lançamento aí das novas versões, ela corrigiu, porque antigamente esses smartphones da Samsung, ele ficava um vão, então o smartphone não fechava, porque esse modelo é um modelo que abre assim, né? Que abre igual o celular antigo, flipando, e tem aquele que abre igual o caderno, que é o Fold. O Fold abre igual o caderno e o Flip abre para cima. Esse smartphone, o Flip, nas versões anteriores, ele ficava meio que enviesado, assim, ficava mais gordo a parte de baixo do smartphone e a tela fechava, mas ficava aquele vão. Ficava um design, assim, não muito bonito, né? E o Fold também é a mesma coisa, ficava meio gordinho na parte de baixo, e quando você abria ele ficava reto, ficava bonito o smartphone, né? E agora nessas versões eles corrigiram, a Samsung conseguiu corrigir, e agora fica bem encostado, assim, então até para quem olha, assim, sabe? Não dá aquela agonia de você ver um lado maior que o outro, né? Coisa que acontece muito no MacBook Air antigo, se vocês pegarem o MacBook Air antigo, ele começa grosso e termina bem fininho na ponta, né? E isso daí dava bastante... A galera que tem mal-estar, assim, de ver coisa que não tá alinhado, sabe? Tem isso daí, né? Dá essa sensação ruim. Tem gente que até arruma o volume do som do carro para ficar o pauzinho para cima ali no volume, né? Não ficar torto. Mas voltando aqui, muita gente migrando do mundo Android para o mundo da Apple aí, né? E, cara, na minha visão isso aí só vai continuar, até porque a Apple tá com o ecossistema muito bem fechadinho, né? A relação de segurança dos dispositivos da Apple é muito boa, e agora que a Apple tá fabricando o próprio chip, cara, você ter um smartphone, um iPhone, ele combina muito bem com o notebook da Apple, MacBook, com iMac e tudo mais, porque os chips estão muito fortes, né? E o processamento tá muito forte. Então, para quem quer montar um ecossistema, tipo, você quer ter um notebook que conversa muito bem com o seu celular, cara, a melhor alternativa hoje é o que a Apple tá fazendo. E muita gente tá sentindo essa necessidade, né? Porque hoje em dia a galera tá preferindo investir mais no telefone e em segundo tá vendo os notebooks. No passado era o contrário, né? A galera investia mais dinheiro em notebook e depois pensava em comprar smartphone. Só que hoje em dia a potência dos smartphones estão tão boas que você já consegue dar prioridade em ter um bom smartphone com boas câmeras e o iPhone ganha nas câmeras, né? Ganha no ecossistema, ganha na segurança e ganha na qualidade das câmeras. E também investir aí em um bom notebook. Então, hoje em dia a galera tá preferindo mais esses dois produtos quando a gente fala sobre tecnologia que você pode ter na sua casa. E isso faz com que as pessoas olhem pro mundo da Apple. Outro fator também, a Apple é muito forte na mídia, né, pessoal? Se a gente vê aí os maiores esportistas do mundo, cara, tá todo mundo de iPhone, todo mundo tá usando iPhone. As celebridades, por exemplo, tá todo mundo usando de iPhone. Por quê? Porque no Instagram o iPhone manda, né? O iPhone, ele tem a melhor qualidade de definição de imagem, né? Tem a melhor qualidade ali pra você que vai fazer vídeos, o Instagram. E também o Instagram, ele, pra fotos, né? Pra quem gosta de postar fotos. Então, as maiores celebridades do mundo, tá todo mundo usando iPhone. Então, não tá tendo como competir e tá sendo comprovado aí. A galera migrando muito do mundo Android pro mundo da Apple. O pessoal que não gosta muito do ecossistema da Apple, tá preferindo ir pra iPhone e principalmente os smartphones da Xiaomi também ali. Porém, a Xiaomi é meio complicado porque aqui dentro do Brasil, ainda a marca ainda tá ganhando espaço. Eu sinto que a marca ainda não tá plenamente sedimentada dentro do Brasil, entendeu? Tá muito grande sim, já conquistou bastante público. Muitas pessoas hoje em dia já conhecem o smartphone da Xiaomi. Mas a Samsung, como é muito tradicional, né? E a Samsung tem vários outros produtos, né? Tem ar-condicionado, tem Smart TV. Isso faz com que as pessoas estejam em contato com a marca. Isso é importante, né? E na hora de escolher um smartphone, pô, vai comprar um smartphone de uma marca que já conhece, né? Então, a Samsung aí, no mundo Android, ela tá muito forte. Mas tem muita gente mesmo que tá saindo do Android e indo pro ecossistema da Apple, indo pro universo Apple, né? Bom, me conta aqui embaixo nos comentários se eu uso a Apple ou uso a Android. Vou deixar o link de iPhone aí na descrição pra vocês. Se você tá pensando em comprar um iPhone 14Z, às vezes pra dar de presente pra alguém que você gosta, ou você mesmo se presentear, né? Acesse os links na descrição. Tem tido boas promoções essa semana, pessoal. Vale bem a pena, beleza? É isso. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Beleza? Valeu e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.